Amazonas acontece no ar aqui na tela da Band Amazonas, uma boa noite pra você. Hoje nós recebemos aqui no estúdio doutora Jéssica França, especialista em odotologia e harmonização facial. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda à Band Amazonas. Eu que agradeço o convite, Kelly. É um prazer estar aqui e esclarecer hoje várias dúvidas com vocês. Um assunto polêmico também, né? Vamos falar sobre harmonização facial. Como que a gente pode definir? Porque assim, tem muitas dúvidas, né? Muitas pessoas podem achar uma coisa, mas como que a gente pode definir a harmonização facial? Bem, é como se fosse o resultado de qualquer procedimento, seja um único procedimento ou uma combinação de procedimentos que vão deixar um rosto mais harmônico, mais belo. Então a gente tende a pensar que harmonizar é transformar um rosto. É usar muita quantidade de produto, transformar realmente. Mas não. Muitas das vezes, se o paciente precisa de uma única necessidade, por exemplo, um preenchimento de olheira, ele realizar esse preenchimento, ele já vai estar harmonizando o rosto dele, vai estar deixando o rosto dele muito mais belo. E como que esse paciente chega até a clínica, né? Ah, eu acho que eu preciso, existe muito isso. Ah, eu acho que eu tenho que fazer botox. Como que a doutora, especialista em harmonização, consegue ver esse estudo, né? Existe um estudo ali pra saber qual que é a real necessidade daquele paciente. Como que funciona esse estudo? A primeira coisa que a gente tem que observar é a queixa do paciente. Então eu vou trabalhar sobre essa queixa. Então se o paciente tem a queixa de, ah, eu tenho rugas na teste, eu quero melhorar essas rugas, a gente sabe direcionar pra quais tratamentos a gente vai realizar. Depois que a gente solucionar a queixa desse paciente, é que a gente vai talvez propor outros procedimentos que vão embelezar ainda mais esse paciente. Que é todo um conjunto também, né, doutora? A gente sabe que a boca precisa estar ali conforme aquele rosto. Uma harmonia, né? E já aconteceu, assim, em algum caso, né? Eu imagino que tenha acontecido de alguém chegar lá, não precisar daquele procedimento e mesmo assim querer fazer. Precisa ter também um pouco ali, né, psicóloga, né? Pra tentar conversar com aquele paciente. Como que funciona nesses casos? É, já aconteceram vários casos, assim. Eu acho que um exemplo bem grande disso são os preenchimentos labiais, né? Os pacientes gostam de volume e a gente sabe o quanto de volume combina com aquele rosto, com aquele padrão facial do paciente. Então, a gente tem que saber dosar, explicar um pouco pro paciente as vantagens de equilibrar isso e deixar o resultado sempre muito natural e não pra ir tendendo pro artificial. E essa é a ideia, não é mesmo, doutora? E quais são esses procedimentos que a gente pode dizer que podem ser feitos, né, na harmonização facial? Bem, a gente fala que são todos os procedimentos que podem restaurar, embelezar e rejuvenescer um rosto. Dentre eles tem a toxina botulínica, que é o famoso botox, né, que vai atuar nas rugas ali da expressão facial. Tem os preenchimentos com ácido hialurônico, que eles vão dar um volume que se perdeu no rosto, vão dar um efeito lift, vão definir mais um contorno do rosto. Tem os bioestimuladores de colágeno, que vão atuar na flacidez da pele. Tem também tratamentos específicos pra pele, laser, microagulhamento, pilis e até algumas cirurgias específicas, como o caso da bichectomia, que é um exemplo bem conhecido. Que é um pouco mais invasivo, não é mesmo, doutora? Como que funciona a bichectomia? A bichectomia é uma cirurgia que é feita, né, por dentro da boca, né, em que a gente remove uma porção muito pequena da gordura de bichar. E assim afina mais o rosto, né, dá um contorno melhor pra uma lá, pra mandíbula, deixa o rosto muito mais delicado. E qualquer pessoa pode fazer a harmonização facial? Tem alguma contraindicação? Não, existem sim algumas contraindicações que são o quê? Pacientes grávidas, lactantes, pacientes que têm alguma doença autoimune não controlada, alguns pacientes que têm tendência aquelóide, que como a gente vai realizar o uso de agulhas, mas então a gente evita esses pacientes que têm tendência aquelóide também. Olha só, agora doutora, falando, né, da sua especialidade, que é a harmonização facial, a doutora sempre quis trabalhar com isso? Como foi, né, esse início? Sim, eu comecei em 2019, né, essa área específica, mas antes disso eu sempre quis ir pra área da estética, né, então tinha essa tendência. E quando em 2019 foi tudo muito regulamentado, né, pra odontologia atuar na área da harmonização facial, foi quando eu entrei de cabeça nisso. escolhi os cursos, né, mais conhecidos, nacionais, internacionais, pra entrar nessa área. E um lado bem positivo é que um ano, um ano e meio depois de começar isso, meus professores já me acompanhavam por lá, e eles me convidaram pra ser uma professora auxiliar no curso nacional deles em São Paulo. Nossa, que bacana! Então aí, além da paixão de atuar na área, veio também a paixão de ser professora, né? E como foi esse convite? Como que você recebeu? É um desafio, não é mesmo? É, foi um desafio no momento ali, mas assim, é o significado que talvez o nosso trabalho tá indo pelo caminho certo, né? E aí, hoje eu sou auxílio com os cursos online, com os cursos presenciais em São Paulo, e a partir disso, né, eu junto com uma sócia minha, a doutora Juliana, a gente abriu aqui a mentoria também pra dar cursos de harmonização aqui em Manaus. Ah, mas você já, vamos falar então sobre mentoria, você acabou de falar, né? Como que funciona essa mentoria, quem pode participar, como que a gente pode procurar? Certo, ó, a mentoria tem o objetivo de quê? De aproximar o professor com o aluno, por isso que a gente não considera um curso. Então é um ensino mais individualizado, turmas mais reduzidas, e que todos os profissionais da saúde que podem atuar na área da harmonização facial, podem realizar a nossa mentoria. Ela é voltada hoje pra área específica de toxina botulínica e preenchedores faciais. Como que essa pessoa, né, quem tá nos assistindo, é estudante, é profissional da área, como que pode procurar, né, a mentoria, como que pode fazer? Certo, a mentoria hoje a gente tem o nosso Instagram, que é realize.hof, né, H-O-F, e quem pode realizar, então, são profissionais formados, né, seja médico, biomédico, dentista, todos os profissionais que são autorizados a realizar a harmonização. E como que tá essa procura pela mentoria? Você acha que, né, a gente tá saindo de uma pandemia, tivemos uns dois anos aí bem difíceis, né, mas você acha que tá retornando, as pessoas estão voltando a procurar? Sim, inclusive o objetivo, quando a gente criou a mentoria, foi justamente por essa procura. Antes de a gente ter a ideia de desenvolver, a gente teve procura de profissionais querendo que a gente... Foi uma demanda, então, que vocês sentiram essa necessidade de abrir a mentoria. E como foi o início? Que eu imagino que não... É, todo início, né, a gente fica um pouco inseguro, a gente tem aquela sensação de que será que vai dar certo, mas quando a gente fez a primeira e começou a ser divulgada, começou um profissional que o realizou, começou a contar pra outros e tudo foi crescendo. O boca a boca, que é a melhor propaganda. E aí a gente viu, e não só o profissional, o aluno, né, mas também o paciente. Então, hoje, a gente tem uma lista de pacientes que são pacientes atendidos na mentoria, que eles participam desde a nossa primeira mentoria e até hoje. Então, cada nova turma que a gente realiza, eles vão pra ser pacientes, eles indicam também familiares, amigos, então ficou realmente conhecido não só pros alunos, mas pros pacientes também. Ó, que coisa boa! Agora, voltando a falar sobre harmonização facial, eu acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas, de quem também tá nos assistindo, tem algum efeito colateral? Tá. Todo procedimento, né, da área da saúde, a gente pode ter, sim, algum efeito colateral, alguns mais leves, né? Então, por exemplo, é muito comum ficar um pouco inchado pós-procedimento, né? Ficar algum leve roxinho, que a gente fala assim, mas tudo são coisas que a gente, né, controla, a gente reverte. O que eu sempre falo é que na hora de você escolher um profissional, você tem que escolher um profissional da sua confiança, que tenha um amplo conhecimento sobre anatomia, que tenha um amplo conhecimento sobre a técnica que você vai, que vai realizar, e um amplo conhecimento também sobre tratar intercorrências, que isso é muito fundamental. Então, assim, todas as intercorrências, elas podem ocorrer? Podem, mas elas são coisas simples que a gente pode também solucionar. Com certeza. Olha só, doutora, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o Amazonas Acontece volta já, já. Se eu fosse você, não saia daí. Amazonas Acontece de volta, aqui na tela da Band Amazonas, falando sobre harmonização facial com ela, doutora Jéssica França. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior, falávamos sobre procurar pessoas de confiança. A gente sabe que hoje existe a rede social, né? Muitos profissionais, inclusive, usam a rede social para divulgar o seu trabalho, mas aquela pessoa que está procurando fazer um procedimento, não pode também só confiar na rede social, né, doutora? Exatamente. É muito importante, você pode até começar seguindo nas redes sociais, para você começar a se conhecer, eu digo assim, até paquerar aquele profissional, né, que você tem o objetivo de fazer um procedimento. Mas é muito importante também acompanhar o trabalho dele, também receber indicações, é importante, e também ter a experiência de fazer uma consulta com esse profissional, para que você sinta ali a confiança, para que você esclareça muitas dúvidas. A consulta, ela é importante para isso, para o profissional te conhecer, mas para você também conhecer o profissional, conhecer o seu estado de saúde, conhecer quais são as suas queixas, para estipular um planejamento individualizado que seja adequado para o seu caso. Então, como a harmonização não é uma receita de bolo aí para qualquer pessoa, a gente precisa conhecer o paciente, para que a gente defina um planejamento único para esse paciente. Com certeza. E doutora, esses procedimentos que fazem parte da harmonização facial, eles têm um efeito imediato? A gente já consegue, na hora ali, visualizar ou não? Existe um tempo para aquela substância absorver na pele? Como que funciona? Depende muito do procedimento. Por exemplo, os preenchedores com ácido hialurônico, a gente tem um efeito imediato e muitas vezes até surpreendente, que são aqueles casos que a gente registra fotos de antes e depois, que é o resultado imediato do consultório. Porém, esse resultado, conforme vai passando os dias, vai ficando ainda muito mais bonito e natural, porque vai diminuindo o inchaço, o produto vai acomodando mais e o resultado fica mais natural. Além disso, tem outros procedimentos que têm um efeito não imediato. O exemplo dele é o Botox. O Botox, ele começa a aparecer o seu efeito a partir do terceiro dia e ele completa o seu efeito lá para o décimo quarto dia, que a gente vai ver realmente o resultado dele. E qual que é o procedimento que é mais procurado? Eu imagino que seja o Botox, né? Mais um procedimento que seja mais procurado na clínica. É, depende muito da faixa etária, de algumas características. Mas o Botox, sim, é um dos mais procurados. E atualmente, também, o preenchimento labial. Então, todo mundo quer estar com o lábio aí bem definido, contornado, com volume. Então, acredito que são os procedimentos mais procurados atualmente. Doutora, a gente encontra também pessoas jovens que já começam a fazer o Botox. E as pessoas falam, ah, eu estou fazendo porque talvez eu possa, né, ter... Está fazendo uma prevenção. Existe esse cuidado? Existe mesmo? Ajuda o Botox a prevenir? Sim, na verdade, a gente fala que o Botox, a melhor utilidade dele é na prevenção. É você aplicar o Botox antes de você formar as rugas que são estáticas. Ou seja, aquelas rugas que já estão ali paradas na sua pele sem realizar nenhuma expressão facial. Então, ele vai atuar nas rugas do movimento, das expressões faciais, para que essas rugas não virem estáticas. Então, a prevenção é importantíssima no caso do Botox. Ah, então essa pessoa está fazendo correto. Já está prevenindo ali algo que vai incomodar no futuro, não é mesmo, doutora? E agora sim, uma pergunta que não quer calar. Eu acredito também que seja meio polêmica. Mas existe um procedimento que dá para reverter aquele procedimento? Ah, fiz ali um Botox, não gostei. É difícil a pessoa não gostar. Mas um preenchimento... Tem como voltar atrás? Tem como retirar? Sim, tem como sim. Na realidade, é uma das grandes qualidades do ácido alurônico, né? Que ele é um produto, um preenchedor reversível. Existe uma enzima que tem a capacidade de degradar, de dissolver o ácido alurônico. Se chama hialuronidase. E assim, se o paciente não gostou do resultado, ou se por algum motivo a gente precisa retirar ali um excesso de produto, alguma coisa, a gente pode reverter o ácido alurônico, remover o ácido alurônico e retrabalhar, ou então o paciente desistiu, tirar completamente o produto. E a gente tem vários casos aí de famosos que também fizeram isso por conta da utilidade dessa enzima que possibilita esse trabalho, né? Exatamente isso que eu ia perguntar. Agora parece que virou moda, né? A gente tem muitas influências, modelos, atrizes, né? Que estão tirando ali mais a boca, né? Por quê? Tá acontecendo, é uma moda que tá voltando a ter uma boca mais natural? A doutora acredita que esse mercado tá caminhando pra algo natural mesmo? Exatamente. Tudo é uma tendência, né? Então, existia uma tendência dos lábios serem muito volumosos, né? A gente se inspirava muito nas russas, elas tinham os lábios muito volumosos, assim. Tanto que tem técnicas, né? Que são técnicas russas pra preenchimento labial. E hoje não. Hoje preconiza-se já um lábio mais natural, uma face mais natural. A gente trabalhar com pontos de sustentação da face, pontos de naturalidade do lábio. Então, por isso que hoje a harmonização facial, ela tá mudando. Ela não é mais aquele encher de produto um rosto. Mas a gente vai trabalhar, por exemplo, num rejuvenescimento. Nas causas desse rejuvenescimento, se a pele tá flaca, eu vou atuar na flacidez dessa pele, com os bioestimuladores de colágeno, por exemplo. Então, eu não vou encher o rosto do meu paciente de produto pra deixar esse rosto artificial. Eu vou tender pra procedimentos que deixem cada vez mais natural e entregando um resultado satisfatório. Acabou de fazer ali o procedimento. A pessoa, quem tiver do lado, nem vai perceber que a pessoa fez aquele procedimento, não é mesmo? Eu sempre brinco assim, que as pessoas têm que notar que você tá mais belo, mais bela, mas ninguém saber dizer o que você fez, tá bom? Você tá mais jovem, não é mesmo? Quem não gosta de ouvir isso, não é mesmo? Doutora, e como que a gente encontra a clínica? Quem assistiu a gente, tá interessado em fazer um botox, uma consulta mesmo, pra saber o que precisa melhorar ali, que a gente sabe que é autoestima, né? A mulherada tá todo dia aí querendo ficar mais bonita. Até porque os homens também, né? Como que a gente pode achar a clínica? Tá, a clínica fica localizada hoje no edifício Soberani Mall, que é lá no Adrianópolis, sala 810. O nosso telefone pra contato é 9188-5214, e pelo Instagram, né, que é DRA de doutora Jéssica França, sem cedilha. Então é DRA Jéssica Franca. Olha só que legal, eu acabei falando aqui que as mulheres gostam de procurar também a clínica, mas eu tenho certeza que também os homens procuram. E quais são esses procedimentos que os homens procuram? São todos a harmonização? A tendência é que já estão começando a procurar todos. Mas o que a gente mais recebe é, primeiramente, pro Botox, né? Segundo, preenchimento de mandíbula, deixar aquele rosto mais definido, a mandíbula que deixa o rosto mais masculino, com mais poder, né? Preenchimento de olheira também é muito procurado pelos homens. E o diferencial é que muitos que eu atendo, eles começam por eles pra depois levar as mulheres. Olha que legal! Então a tendência tá mudando. Fica a dica, hein, homens? Namorados, maridos, doutora, muito obrigada. Mais uma vez, o nosso tempo é curto, mas seja sempre muito bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço por estar aqui com vocês, assistam esse programa e é isso. Muito obrigada, é isso, Amazonas Acontece. Fica por aqui pra você um ótimo recheio de sábado, um ótimo domingo, sábado que vem tem mais. E se você quiser rever essa reportagem, essa entrevista, você pode ir no YouTube da Bunch.com. Tchau, tchau!